MÚSICA 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 Galera da Bahia, Luquinhas da LS Móveis, nossa amiga Núbia, empresária moral, tá ocupado! Bora neguinho das queimadas! MÚSICA Fale mais meu nome, não me telefone, por favor não pergunte por mim Vê se me esquece, some, se eu te ver de longe, eu viro a cara e vejo que não vi, e eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo, sem você não consigo mais dormir, vamos fazer assim Melhor não me procurar, porque morro de medo de te perdoar MÚSICA Eu aposto, se ela bater o dedo eu volto, eu tô falando mal, é de você, iê Cê nunca soube fazer, iê, cem mil com quem quiser Eu aposto, se ela bater o dedo eu volto, ela não vale o real, é mas eu adoro MÚSICA Galera de Lençóis Paulista, agora meu amigo Fabio Produções, tá ocupado! MÚSICA MÚSICA Railando os teclados ao vivo em São Paulo, gravando tudo ao vivo aqui, meu amigo Chachaga dos teclados, tá ocupado! MÚSICA 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 Essa daqui é pra tocar do Lulubu, pá do nosso amigo Gilberto, galera das queimadas, tá ocupado! MÚSICA Fui no porró, tava bagunçada, nada, vi todo mundo dançando molim, molim Vem, pegou a novinha lá no canto, saiu dançando no porró do Rio de Janeiro Quantos minutos e ouviu cochichar, tu agarrado, ré, dizia assim Tu tá querendo, tu tá gostando, tu quer o véi, né? Tu tá doidinho, né? E vem com o véi, e vem com o véi e aqui que você tem Tu tá querendo, tu tá gostando, tu quer o véi né, tu tá doidinha E vem com o véi, e vem com o véi, e aqui que você tem Uhul! Itacupá! Esse meu filho aqui é pra tocar no bar do seu Zé, galera de Santo André Meu amigo Rafael Rocha, Itacupá! Fui no corró, tava batando o saraná, e todo mundo dançando mole, mole Vem e pegou uma novinha lá no canto, sai dançando no corró do Rio de Janeiro Poucos minutos e ouviu o cochichar, tu agarrado o véi, direi assim Tu tá querendo, tu tá gostando, tu quer o véi né, tu tá doidinha E vem com o véi, e vem com o véi, e aqui que você tem Tu tá querendo, tu tá gostando, tu quer o véi né, tu tá doidinha E vem com o véi, e vem com o véi, e aqui que você tem Galera de Conceição do Canindé, galera do Morro do Guiné Chama pra dançar, Itacupá! Itacupá! Meu amigo Miranda Produções, galera de Piranga do Piauí Tu tá querendo, tu tá gostando, tu quer o véi né, tu tá doidinha E vem com o véi, e vem com o véi, e aqui que você tem Tu tá querendo, tu tá gostando, tu quer o véi né, tu tá doidinha E vem com o véi, e vem com o véi, e aqui que você tem Railando os teclados ao vivo em São Paulo Gravando tudo ao vivo aqui, meu amigo Chachaga dos teclados Itacupá Tô namorando uma prostituta Ela é linda, linda, ela é puta Tô de rolê com uma prostituta Ai que gata, ai que puta Uhul! Uhul! Que abraço moral! Nosso parceiro Pisadinha Produções Vival Produções! Tô namorando uma prostituta Ela é linda, ela é puta Tô de rolê com uma prostituta Ai que gata, ai que puta Eu viajo nela, tiro onda com ela E onde eu chego não tem jeito A massa paga o pau Eu viajo nela, eu tiro onda com ela Eu banco mesmo, a figura no G Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar Eu banco mesmo, a figura no G Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar Eu banco mesmo, a figura no G Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar Tô namorando uma prostituta Ela é linda, ela é puta Tô de rolê com uma prostituta Ai que gata, ai que puta Eu viajo nela, eu tiro onda com ela Mas onde eu chego, a massa paga o pau Eu viajo nela, eu tiro onda com ela Mas eu banco mesmo, a figura no G Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar Tô namorando uma prostituta Ela é linda, ela é puta Tô de rolê com uma prostituta Ai que gata, ai que puta Chama balançar Chama na bota Galera de São Francisco de Assis Bora dançar E que mulher maravilhosa Ela é linda demais Bem gentil, uma princesa Sua beleza satisfe É rainha do rock Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela E vou chamá-la de meu bem Chama na bota Eu canto na vaquejada E porque ela tá também Foi um dom que Deus lhe deu Canta pra você, meu bem Ela montou no cavalo E me convidou também É rainha do rock Eu sou raqueira e vã também Chama na bota A minha conceição é show Eu canto na vaquejada E porque ela tá também E foi um dom que Deus lhe deu Canta pra você, meu bem Ela montou no cavalo E me convidou também É rainha do rock Eu sou raqueira e vã também Chama na bota Vai lá no teclado Vai lá no teclado vivo Vaqueiro, rebonde, forró E rei E rei Chama na bota Ohô, vamos embora Vamos embora, Kelvin Galera de Petrolina Galera de Juazeiro Galera de Minas Gerais Há muito tempo que eu estou te amando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é homem que merece E quando a gente tá na cama Liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor E quando você tá suadinho Olha, te dei uma chupadinha E você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas que a minha marca Do seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas que a minha marca Do seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber que você tem outro Ohô! Olha lá que chama Vai dançar! Ohô, ohô, ohô E aí, e aí, e aí Moda um alô moral Nosso amigo Michel Produções E do Santinho Produções Há muito tempo que eu estou te amando Mas o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é homem que merece E quando a gente tá na cama Liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor E quando você tá suadinho Olha, te dei uma chupadinha E você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas que a minha marca Do seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro E você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas que a minha marca Do seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber que você tem outro Chama que é ao vivo! Ohô! É pra tocar no forró do Cadorna Poções Bahia Tá com pá! Tá com pá! Ohô! Chama, Marasal! Ohô! Coisa boa demais! Chama! Ohô! Um abraço pro meu amigo Luquinhas Da LS Móveis Nossa amiga Núbia Galera das queimadas Meu amigo neguinho Tá com pá! Tá com pá! É segunda-feira São cinco da manhã Você ainda está dormindo Mas eu não me segurei Esse áudio eu gravei Só pra me falar Ahá! Eu ainda te amo Pra sempre vou te amar Eu juro que tentei Ficar longe de você Até me segurei Pra você não perceber São oito da manhã Você acordou Eu sei Escute o áudio Meu amor E eu gravei Você é meu amor Você é meu amor Você é meu amor Você é meu amor Galera de piranga Galera de piranga do Piauí Galera de piranga do Piauí Galera de piranga do Piauí Bora dançar É segunda-feira São cinco da manhã Galera de piranga do Piauí 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 Até me segurei Você é meu amor Você é meu amor Galera de piranga do Piauí Galera de piranga do Piauí Galera de piranga do Piauí Vamos embora minha galera de Zé Escoelho, galera de Betânia do Piauí Tá com pau! Já são altas horas, tô pela cidade Saí com os amigos pra me distrair Você me ligou, disse está com saudade É tanta falsidade, vê se aprende a mentir Hoje sem você juro que é tão difícil Mas brincar de amor, desse jogo eu tô fora Só me quero empachar de quando é sexta-feira É barra e bebedeira Eita amor covarde Tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levo a nascer, você nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Tu vira você encontrar um verdadeiro igual meu Tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levo a nascer, você nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Tu vira você encontrar um verdadeiro igual meu Coisa boa demais, galera do Campanário de Adema Galera do Livreiro Galera do Sarfé Já são altas horas, sou pela cidade Saio com uns amigos pra me distrair Você me ligou, disse, está com saudade É dando a falsidade Vê se aprende a mentir Hoje sim, você juro que é tão difícil Mas brincar de amor, desse jogo eu tô fora Só me quer de paixade quando é sexta-feira É barra e bebedeira Tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levo a nascer, você nunca me amou Amor falsificado, quem não quer sou eu Tu vira você encontrar um verdadeiro igual meu Tchau, 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 agora acabou Eu te levou a nascer, você nunca me amou Amor, posso ficar, quem não quer sou eu Tu vir, vou se encontrar o verdadeiro igual o meu Tchau, 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 agora acabou Eu te levou a nascer, você nunca me amou Amor, posso ficar, quem não quer sou eu Tu vir, vou se encontrar o verdadeiro igual o meu Tchau, 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 agora acabou Eu te levou a nascer, você nunca me amou Amor, posso ficar, quem não quer sou eu Tu vir, vou se encontrar o verdadeiro igual o meu Tchau, 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 agora acabou Eu te levou a nascer, você nunca me amou Amor, posso ficar, quem não quer sou eu Tu vê pra se encontrar um verdadeiro igual eu Aê, Cachaça, Samuá! Vamos embora, valeu! Galera de Conceição do Canindé, galera do Morro do Guiné Essa é pra tocar no bar do tio, tá com a água No começo eu entendia, era só cama, menos amor Eu lembro que você me dizia, vou desligar porque ela chegou A gente foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aguentando, só metade de eu te amo Era uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Verdade é que amante não quer ser amante Era uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Verdade é que amante não quer ser amante No começo eu entendia Era só cama, menos amor Eu lembro que você me dizia Vou desligar porque ela chegou A gente foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aguentando Só metade deu tia Era um silveira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por isso Verdade é que amante não quer ser amante Era um silveira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por isso Verdade é que amante não quer ser amante Uh-oh! 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 Você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Eu posso fazer E cafuné no cabelo Vigiar teu sono, sei lá Até prova o teu beijo Pra ver se a baba vai me arranhar Eu posso ser fiscal do teu olhar E nem precisa pagar Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes que amar meu bem Testa esse beijo em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes que amar meu bem Testa esse beijo em mim Me prenda, me usa e saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me usa e saia Aceita esse emprego de cobaia Você tem um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Eu posso fazer E cafuné no cabelo Vigiar teu sono, sei lá Até prova o teu beijo Pra ver se a baba vai me arranhar Eu posso ser fiscal do teu olhar E nem precisa pagar Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes que amar meu bem Testa esse beijo em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes que amar meu bem Testa esse beijo em mim Me prenda, me usa e saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me usa e saia Aceita esse emprego de cobaia Chama a balança É diferente Chama a balança Eu acho que não Não dá pra segurar a dor De um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amar Pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gado Que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Minha espora, meu laço Meu velho gimbão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não quero não Chama a balança Agora sim bora Chama a balança Chama a balança Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não quero não Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gado Minha vida de gado Que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Minha espora, meu laço Meu velho gimbão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não quero não Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não quero não Chama na bota Galera de Campinas do Piauí Vamos simbó Tá com par Vou sair da cidade Vou morar no mar Já o tchua tchua Pelo cheiro do gado Minha casa na praia Vou botar na venda Meu escritório agora Vai ser na fazenda Usar chapéu, botina, perneira e ribão Dançar o meu piano Por um violão Dançar por rocolado Bebendo um cachaça Acordar agarrado Que a vaqueira é massa Eu tô comprando gado Eu vou virar Fazendeiro Salar o meu carro Entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora E eu não abro mão Eu vou pra vaqueirada Vou botar é boi no chão Eu tô comprando gado Eu vou virar Fazendeiro Salar o meu carro Entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora E eu não abro mão Eu vou pra vaqueirada Descultar com safadão Vou sair da cidade Vou morar no mar Já o tchua tchua Pelo cheiro do gato Minha casa na praia Vou botar na venda Meu escritório agora Vai ser na fazenda Usar chapéu, botina, perneira e ribão Dançar o meu piano Por um violão Dançar por rocolado Bebendo um cachaça Acordar agarrado Caio, raqueira, massa Eu tô comprando gado Eu vou virar Fazendeiro Salar o meu carro Entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora E eu não abro mão Eu vou pra vaqueirada Derrubar o olho no chão Eu tô comprando gado Eu vou virar Fazendeiro Salar o meu carro Entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora E eu não abro mão Eu vou pra vaqueirada Descultar com safadão Vaqueirinha do meu coração Roda pra mim Vamos rodar o bojão Vou revaquejada Pelo mundo inteiro Eu não aguento mais O me sem sentir seu cheiro Vaqueirinha do meu coração Roda pra mim Vamos rodar o bojão Vou revaquejada Pelo mundo inteiro Eu não aguento mais O me sem sentir seu cheiro Mala, abraço nosso amigo Volte lá de picos Volte na cd E tudo começou um tempo atrás Tava correndo boi Na vaquejada era demais Eu vi na minha frente Era uma morena Eu logo percebi Ali era problema E ela correndo E derrubando o gado Aí pensei comigo Quero você do meu lado A dupla mais prefeita Derrubar boi Depois fazer amor Sem contar como é que foi Vaqueirinha do meu coração Voltar pra mim Voltar o bojão Vou revaquejada Pelo mundo inteiro Eu não aguento mais O me sem sentir seu cheiro Vaqueirinha do meu coração Voltar pra mim Vamos rodar o bojão Vou revaquejada Pelo mundo inteiro Eu não aguento mais O me sem sentir seu cheiro Bora vaqueiro Bom de forró Chama-la, bota E tudo começou um tempo atrás Tava correndo Boi, tava queijada Era demais Olhei na minha frente Era uma morena Eu logo percebi Ali era problema Eu vi ela correndo E derrubando o gado Aí pensei comigo Quero você do meu lado A dupla mais perfeita Pra derrubar boi Depois fazer amor Sem contar como é que foi Vaqueirinha do meu coração Voltar pra mim Vamos rodar o bojão Vou revaquejada Pelo mundo inteiro Eu não aguento mais O me sem sentir seu cheiro Vaqueirinha do meu coração Voltar pra mim Vamos rodar o bojão Vou revaquejada Pelo mundo inteiro Eu não aguento mais Chamar na mão Galera do Ceará E o amigo Rodomino Mel Vaqueiro Moral Fazenda Trota Um abraço pro amigo Brijalva Vaqueiro Moral Fazenda Jatoba Olha novinha Você vai sair com quem? Olha novinha Você vai sair com quem? Ela me disse Abra lá pé de cana Só sai de mil cem Ela me disse Abra lá pé de cana Só sai de mil cem Olha novinha Você é tudo o que eu quero Olha novinha Você é tudo o que eu quero Ela me disse Ela me disse Eu só sai De camara amarelo Ela me disse Eu só sai De camara amarelo Sucesso Aí lá no chagla Bora vacando Bora vacando Olha novinha Não tem lande Rouro e nem Toche e rã Olha novinha Não tem lande Rouro e nem Toche e rã Olha novinha Ai se eu te pego Olha novinha Ai se eu te pego Olha novinha Eu tenho ágil e vermelho Fama de pegador Olha novinha Eu tenho ágil e vermelho Fama de pegador Olha novinha Ai se eu te pego Eu te dou meu amor Olha novinha Olha novinha Ai se eu te pego Eu te dou meu amor Pode beber Uhul Galera do Pernambu Meu amigo Zé Antônio Ajeita do Pernambu Vaqueiro Moral Bora vaqueiro Zé Olha novinha Olha novinha Olha novinha Você vai sair com quem? Olha novinha Você vai sair com quem? Ela me disse Abra lá pé de cana Só sai de mil cem Ela me disse Abra lá pé de cana Eu só sai de mil cem Olha novinha Você é tudo o que eu quero Olha novinha Você é tudo o que eu quero Ela me disse Ela me disse Eu só sai de camara amarelo Ela me disse Eu só sai de camara amarelo Olha novinha Não tem lande Rouro e nem toche Rã Olha novinha Não tem lande Rouro e nem toche Rã Olha novinha Ai se eu te pego Olha novinha Ai se eu te pego Railando os teclados Olha novinha Ó bebê Olha novinha Eu tenho ágil e vermelho Fama de pegador Olha novinha Eu tenho ágil e vermelho Fama de pegador Olha novinha Olha novinha Ai se eu te pego Eu te dou meu amor Galera da vaquejada Bora Olha novinha Ai se eu te pego Eu te dou meu amor Novinha 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 Ai se eu te pego Eu te dou meu amor Olha novinha Olha novinha Olha novinha Ai se eu te pego Eu te dou meu amor Chama na bota Galera da Bahia Olha um abraço aqui moral Pra nosso amigo Michel Produções Tacubá Nosso amigo Pisadinha Produções Nossa Senhora Nossa Senhora Tu quer dançar forró Chega pra cá Vem dançar a garra viu Tu quer dançar forró Chega pra cá Vem dançar a garra viu Que o forró tá animado Todo mundo tá dançando Com o Railão É do Céclado O forró tá animado Todo mundo tá dançando Com o Railão É do Céclado Olha a Cacó da Marinete Tu quer dançar Mas eu Olha a Cacó da Marinete O forró tá arrochado Só falta você e eu Roda a Marinete O rei não sabe Mas eu Olha a Cacó da Marinete O forró tá arrochado Só falta você e eu Rinalando eu vou Rinalando eu vou Até amanhecer o dia Rinalando eu vou Rinalando eu vou Até amanhecer o dia Rinalando eu vou Rinalando eu vou Até amanhecer o dia Nossa senhora O dia da amanhecer E a galera dança Ao som do Railão Nos teclados Bora R.V. Produções Galera da Vila Califórnia Mais que a Cacó da Marinete Tu vem dançar Mas eu Olha a Cacó da Marinete O forró tá arrochado Só falta você e eu A Cacó da Marinete Dança mais eu A Cacó da Marinete O forró tá arrochado Só falta você e eu Rinalando eu vou Rinalando eu vou Até amanhecer o dia Rinalando eu vou Até amanhecer o dia Rinalando eu vou Rinalando eu vou Até amanhecer o dia Vai lá nos teclados Tá com o pau, meu filho O dia da manhã é sério Tchau, tchau 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 Tchau